A Acespro recentemente lançou o censo do setor de TI. Ficou constatado pela pesquisa que o setor investiu mais e que o setor contratou mais. Aonde o setor está contratando? Bom, a gente tem dentro do nosso setor sempre um índice de crescimento, seja em faturamento como em contratações, que ele precede os movimentos macroeconômicos. Então, a gente entende que isso é um primeiro sinal de uma recuperação econômica, aliado com a questão do início de um processo de introdução de novas tecnologias. Essas vagas são para as novas tecnologias? Vocês conseguem detectar, conseguiram detectar isso ao fazer o censo? De fato, não é possível fazer esse cruzamento entre as respostas, porque a metodologia de levantamento do censo é toda online. As empresas voluntariamente fornecem suas informações através de um site especial que a gente prepara na web para essa comunidade. Mas dá para identificar aonde estão essas novas vagas? Então, dá para identificar em termos de porte de empresa, dá para identificar em termos geográficos, mas não dá para identificar em termos de qual é a atividade específica que cada um desses novos contratados vai exercer dentro das empresas. Qual o perfil de empresa que está contratando mais? De fato, a gente tem um movimento aí nos últimos anos. Você sabe que o censo vem sendo repetido anualmente desde 2012. E já desde a edição anterior, a gente notou um processo de enfraquecimento das empresas de porte médio, acossadas dos dois lados. Por um lado, pelas grandes empresas que com processos de fusões se tornaram cada vez mais fortes e mais agressivas no mercado. E do outro lado, pela questão do surgimento das políticas públicas incentivando as startups. Então, a gente tem empresas médias que foram compradas por grandes empresas, com as quais elas desaparecem da estatística. E nós temos algumas empresas médias, onde as pessoas optaram por se transformar em startups, porque, de fato, a gente não tem políticas públicas de incentivo a empresas já instaladas para que elas se atualizem nesse movimento tecnológico. Então, de fato, esse movimento de contratações é mais forte nas pontas dessa pirâmide empresarial, nas grandes e nas startups. Você está colocando o seguinte, falta política pública de apoio à média empresa. A empresa já instalada, ela não é mais uma startup, propriamente dita, mas também não é uma grande empresa. Você diria que essas empresas que já estão atuando, que já têm clientes, essas empresas ficam sem suporte de política pública? Exatamente. Essas empresas, elas estão, de fato, largadas à própria sorte. A gente não tem... Nós temos, na verdade, muito pouco de políticas públicas, de forma geral, em TICS, no Brasil. A última grande política pública foi o que levou à privatização das telecomunicações há 20 anos atrás. E, desde então, nós não tivemos nenhum outro movimento significativo de porte para impactar isso. Então, o que acaba acontecendo, que essas empresas que são, na verdade, a maioria das empresas que nós temos no país, tipicamente, isso são dados do censo, na média, empresas que faturam alguns poucos milhões de reais por ano, que empregam algumas dezenas de pessoas, que têm um alcance geográfico no atendimento de clientes, em geral, limitado ao seu estado, a estados vizinhos, de onde tem a sua base física, e que, geralmente, se dedicam a prestar serviços para esses clientes baseados em tecnologias, ou de provedores globais, ou open source. E essa é a grande massa que está desassistida de políticas públicas. Com a modificação da tecnologia, o avanço tecnológico, a gente está vendo aqui, palestra após palestra, exemplos disso, o que acontece? No mínimo, essas empresas precisariam de um apoio na reciclagem tecnológica, para que elas possam sobreviver a essa mudança tecnológica. Porque o fato de elas estarem hoje no mercado não garante que estejam daqui a 10 anos. De fato, essa diminuição do número de empresas desse tipo, que a gente começou a identificar através do censo, mostra o quão premente é isso. Porque, de fato, com isso a gente perde empregos de qualidade, coloca controle desses empregos, quando são grandes empresas, muitas vezes, na mão de controladores, cujos interesses não são interesses nacionais, muitas empresas são de fora, e vão mudar a localização desses empregos ao longo do tempo, pelo planeta, conforme seus interesses, e não dos empregados. Então, a gente tem ali, na verdade, um risco de diminuição da capacidade tecnológica do país. É por isso que, nos países onde o governo percebe isto, acaba desenvolvendo políticas públicas para auxiliar essa evolução. Mas a pesquisa também mostra um crescimento do investimento. Se essas empresas de menor porte estão com essa dificuldade, quem está investindo mais? Então, é assim, toda vez que a gente apresenta uma estatística, a gente está falando de uma média. E a média, como dizem a velha piada dos professores de estatística, ela se confunde muitas vezes com o ideal. A piada do sujeito que estava com a cabeça no freezer e os pés no forno, já morto, mas ele estava na temperatura ideal, na média. Então, o que acontece é assim, todo movimento desse tipo tem suas exceções. Nós temos empresas com a cabeça no freezer e nós temos empresas com os pés no forno. Empresas com os pés no forno são aquelas que, de fato, estão investindo. É uma pequena parte do total. O seu efeito, na média geral, é insuficiente para garantir o desenvolvimento, digamos, do conjunto. Mas a gente tem um grupo de empresas onde as lideranças estão atentas a esses movimentos do desenvolvimento tecnológico, onde tem capital suficiente acumulado ao longo do tempo para fazer esse tipo de investimentos. Ao ponto que nós temos muitos deles, inclusive, investindo não só nas suas empresas, mas investindo em startups, como investimento de risco. Esse movimento, embora seja pequeno, comparado com o que acontece em países mais desenvolvidos, ele está crescendo de forma significativa.